Olá minhas amiguinhas e meus amiguinhos do segundo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que tá papai? Como é que tá mamãe? Estão todo mundo bem? O Tio Ney também tá bem? Hoje nós vamos pra aula de número 6 e aula de número 7 sobre estímulos sonoros. Mas antes, vamos cantar aquela canção que eu e você, a gente ama. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra o Senhor, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra o Senhor, Jesus. Jesus, apareça, que o Seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Vamos lá pra aula de estímulos sonoros. Rodando! Cheguei! Tudo bem, meus queridos, minhas queridas? Vamos pra mais uma aula. Tá acabando a nossa aula falando sobre estímulos sonoros. Tá bom? Hoje é a nossa aula de número 6, que eu comecei a semana passada, vou fazer hoje. E a aula também de número 7, beleza? E na aula da semana que vem, nós vamos fazer a aula de número 7 e a aula de número 8. E não vou falar que encerramos, porque aí nós vamos fazer a última 8 no final. Tá bom? E nessa aula de número 8, eu vou colocar os áudios, vou mandar um link pra vocês dos áudios, de todas as aulas, pra você poder estudar. Vai ser muito legal, tá bom? Vai estar bem organizadinho, já preparei a pasta, já preparei os links, vai estar muito facinho de você, papai e mamãe, ajudar aí. E se divertir também, que é muito legal essa brincadeira. Bem, pra lembrar, nós vamos fazer de novo os sons que estão acontecendo no exercício, que seria deslizar, pular, torcer, flutuar, né? Girar, desmontar, sacudir. Então nós vamos fazer esses sons, um individual, pra você lembrar dos sons, como eu tô fazendo em todas as aulas. Tá bom? Então vamos ouvir o primeiro som. Que é... Deixa eu ver o primeiro som, qual que é... Qual que é o primeiro som, produção? Saltitar? O primeiro som é saltitar. Então você vai ouvir saltitar. Bora lá, eu não vou fazer, é só pra gente lembrar, se você quiser fazer, beleza. Tá bom? Solta aí, produção. Muito bem, esse som foi o saltitar. Foi o saltitar. Isso, muito bem. Agora você vai ouvir o som deslizar. Beleza? Deslizar. Solta aí, produção. Isso, muito bem. Esse som foi o deslizar. Agora você vai ouvir o som pular. Esse é o movimento que você vai fazer quando você ouvir esse som. Você vai pular. Pular, você vai pular com os dois pés, ok? Saltitar, você alterna. Tá? Presta atenção. Eu sei que você já tá craque. Você, papai, mamãe, minha amiguinha, meu amiguinho, vocês estão craques. Só pra lembrar. Vambora! Muito bom! Esse som é pular. Agora nós vamos ouvir o som girar. Girar, girar. Bora lá, solta o play. Uau! Só de ouvir esse som a gente já fica... Muito top! Agora você vai ouvir o som flutuar. Flutuar. Bora lá, solta o play. Isso. Muito bom! Obrigado! Eu gosto desse som. Já falei, né? Eu gosto desse som. Agora nós vamos ouvir o som torcer. Isso. Torcer. Solta o play. E aí? Muito bom! Esse é o som torcer. Agora nós vamos sacudir. Esse é o som sacudir. Solta o play. Muito bem! Muito bem! Agora, esse é o nosso último som. Que é o desmontar. Nós vamos desmontar agora. Bora lá! Põe o desmontar mais uma vez, produção. Por gentileza. Solta aí. Beleza? Tá tranquilo? Com sons todos gravados na cabeça. Papai, mamãe, você, meu amiguinho, minha amiguinha. De boa! Então, bora fazer o exercício de número 6. Vamos lembrar o exercício de número 6. que é flutuar, torcer, saltitar e sacudir. Vamos ouvir primeiro, sem fazer, para a gente gravar a sequência. Sempre vai estar aparecendo a sequência. Fique tranquilo. Como sempre. Tá bom? Então, vamos lá. Flutuar, torcer, saltitar e sacudir. Flutuar, torcer, saltitar e sacudir. Ouvindo. Solta o play, produção. Flutuar, torcer, saltitar e sacudir. Fechou. Decorou? Tranquilo? Assistiu a outra aula, a aula de número 5. Então, você já tá fera. Então, já tá fera. Quer ouvir mais uma vez? Não? Não precisa? Então, vamos fazer. Solta o play, produção. Número 6. Agora, eu vou fazer. Play. Acertei! Você também acertou? Acertou? Lembrando que, aonde você parar, você não precisa fazer todos os movimentos parados. Você pode girar, você pode fazer na posição que você se sentir mais confortável e divertido. Eu gosto de girar, eu gosto de brincar, eu gosto de estar em outros lugares. Entendeu? Isso deixa o exercício mais gostoso, não fica tão pesado. Tá bom? Então, aonde você parar, flutuou, parou, vai torcer agora. Aí, onde você tá na posição que você está, você já torce. Já faz o próximo movimento. Saltitar. Não tem problema. Beleza? Então, vamos lá, produção. Mais uma vez, o 6. Sensacional. Não é mais. Sensacional. Não erro mais. Agora, eu quero ver você. Vinícius Produção. Eu quero ver o meu amiguinho, minha amiguinha. Eu quero ver o papai e a mamãe também fazendo. Bora lá. Solta. Até que tá legal. Bem, agora nós vamos ouvir o som, o exercício. Vamos partir para o 7. Exercício de número 7. Vamos ver o que tem lá. Vamos ver o que tem lá. Vamos decorar aqui. Desmontar. Eita, gente. Eita, gente. Desmontar, girar, pular e torcer. Nossa. A gente desmonta. Depois a gente tem que levantar rápido e girar. Depois a gente tem que pular. E por último a gente vai ter que torcer. Nossa. Esse é difícil. Esse vai exigir muito... Muita academia. Peraí. Vou me aquecer. Vamos lá. Solta aí. Vamos ouvir primeiro. Esse vai ser... Bota mais uma vez, produção. Preciso decorar esse também. Vamos lá. Bora, que agora eu vou acertar. Solta o play, produção. Falei pra vocês que eu ia acertar. Eu só precisava ouvir. Ouvir e gravar. Eu precisava ouvir e gravar. Mas é muito legal esse, hein? Gostei muito desse exercício 7. Muito, muito, muito mesmo. De verdade. Vamos lá pra mais uma sessão. Exercício 7. Mais uma vez. Produção, você pegou de calça curta. Pausa, produção. Bem, produção. Vamos lá. Mais uma vez. Exercício de número 7. Solta o play. Um. Yes. Você. Quero ver você fazendo. Vamos lá. Solta o play, produção. Uau, você já está habilitado, está fera. Quando nós voltarmos eu vou criar outros exercícios, outros estímulos. Outros sons e outros modelos de movimento. Para a gente brincar que esse exercício é muito top. Ele trabalha muita coisa na nossa cabecinha, no nosso ouvido, no nosso corpinho. Muito legal, muito legal. Bem, hoje por hoje nós vamos ficar por aqui. Tá bom? Espero que você esteja curtindo essa sequência de falando o que nós estamos falando sobre estímulos sonoros. Espero que você esteja curtindo e esteja fazendo. Tá bom? Não precisa, lembrando vocês, não precisa fazer simplesmente parado. Não há essa necessidade. A necessidade é de aonde você parou, você faz o exercício. Combinado? Tio Ney vai ficar por aqui. Deus abençoe. Tenha uma semana bem suadíssima a você e toda a sua casa e a sua família. Um beijo. Até mais.